O Detran, atento à prevenção, às medidas preventivas contra a proliferação do Covid-19, resolveu hoje, por meio da Portaria 71, suspender, pelo prazo de 15 dias a contar de segunda-feira, todo o atendimento ao público. Isso não quer dizer que essas medidas não sejam ampliadas posteriormente. Se, daqui a 15 dias, for verificada a explosão de casos, o aumento do número de casos, esse prazo poderá ser ampliado. O Contran também, expediu hoje uma deliberação que ele suspendeu todos os prazos de recurso, de autos de infração, todos os recursos relacionados à suspensão de habilitação, todos os recursos administrativos envolvendo procedimentos de autuação. Houve também algumas coisas importantes, deliberadas pelo Contran, e que estão expostas na Portaria 71 do Detran, alguns prazos em relação à documentação, vencimento de documentos de porte obrigatório, como licenciamento e habilitação. Esses prazos estão todos interrompidos. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa que esteja com a CNH vencida desde 19 de fevereiro até hoje, ela teria o prazo regulamentar pra poder fazer essa renovação de CNH até hoje. Porém, em virtude da suspensão do Detran, esse prazo foi interrompido. Quer dizer, só um outro ato normativo que vai restabelecer a vigência desses vencimentos. Então, a orientação é, não procurem os postos de atendimento do Detran presencialmente, procurem os canais de atendimento do Detran, tanto o site, por meio do sítio da internet www.detran.ms.gov.br, os canais de atendimento via telefone, pra capital o número é 154, e para o interior é 3368 0500. A gente está ciente do problema, a gente espera que o prejuízo seja o menor possível, e estamos à disposição pra qualquer dúvida nos canais de atendimento. Obrigado. 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 Obrigado.